Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre corretivos, como e onde utilizar. Sei que muitas de vocês já sabem, já tem intimidade com esse produto, mas ainda assim é uma das dúvidas que eu sempre recebo, seja nos tutoriais ou nas redes sociais. Hoje em dia é um produto que eu utilizo quase que no rosto inteiro. Muitas das vezes eu elimino a base e mantenho o corretivo como produto principal. Separei aqui alguns dos corretivos que eu gosto bastante, já utilizei e ainda uso. Sem dúvida o corretivo na embalagem em gloss com textura levemente cremosa é um dos meus favoritos. Principalmente pelo seu aplicador, que facilita bastante na hora de você concentrar e determinar a área que você quer aplicar o corretivo. O corretivo da Tracta é um corretivo que eu sempre comento, não falo tanto hoje em dia porque o meu acabou. Não é um dos corretivos mais indicados para o meu tipo de pele atualmente, que eu estou com bastante linhas, já que sua textura é super cremosa e acumula e acaba evidenciando um pouco essas linhas de expressão. Mas a sua cobertura me ganha. Considero proporcionar altíssima cobertura. Finalizo com um pó bem fininho e daí se embora, nem esquento. Nessa embalagem em gloss também tem a versão Naked da Ruby Rose. É um corretivo que proporciona cobertura de leve para média. Ótimo para o dia a dia. A cor que eu mais gosto é a L2, que ela é próxima do meu tom de pele e ilumina ao mesmo tempo. Esse da Tracta, como eu disse para vocês, é o tom médio. Tem um claro médio. Claro que acabou. Eu vou passar o médio aqui. Esse é o médio da Tracta e o do lado aqui é o da Ruby Rose. Natura Aquarela, vocês já estão cansados de ouvir por aqui também. Tenho utilizado a nova versão. Ele é um corretivo que vem com a proposta de uma cobertura um pouco maior. Sua textura é um pouco mais cremosa que a anterior. Com relação à cobertura, na minha opinião, é cobertura média. A única coisa que me incomodou um pouco nesse corretivo comparado ao anterior é que eu acho que ele acumula um pouco mais. Vou passar aqui no doce da minha mão para vocês verem. Claro, 24 da Natura. Médio da Tracta. E é L2 da Ruby Rose. Minimiza as olheiras e apesar de acumular, vai ter uma hora que nenhum corretivo vai resolver. Porque a idade vem para todo mundo, a pele vai caindo, vai fazendo dobrinha. Então a gente que vai ter que se adaptar. Finalizando com pó, aplicando hidratante e daí se joga. E sem encanação com relação a isso, porque não adianta. Outra opção da Ruby Rose que eu gosto bastante é a versão que tem um pincelzinho na ponta. O seu aplicador é tipo pincelzinho. É o corretivo de média cobertura. Esse aqui também é na cor L2. A sua textura é um pouco mais cremosa que essa versão aqui, Naked. Esse inclusive eu usei bastante. Só que ele estava meio esquecidinho. Eu lembrei só agora para mostrar para vocês. Vou usar mais. Apliquei ele aqui no canto L2, alta cobertura, também da Ruby Rose. Apliquei aqui só para fazer essa demonstração para vocês. Também é um aplicador que eu acho bem bacana. Aqui ele vai ficar com aspecto de cobertura alta. Até porque eu já estou com o corretivo. Deu uma iluminada, né? Até porque meu corretivo anterior já está em fim de carreira aqui. Deixa eu dar uma igualada. Eu volto com o blush aqui para não ficar muito marcado onde apliquei o corretivo. Por último, o corretivo que eu mais tenho usado no momento, até porque eu comprei recentemente. Instant Age da Maybelline. Tem resenha bem recente dele aqui no canal. Minha cor é Light Pelly. Inclusive é um corretivo que eu estou usando pela segunda vez. Esse dia eu encontrei o meu primeiro corretivo dessa linha aqui da Maybelline. Falei com vocês que eu usei até o final, gente. Olha, eu comprovo para vocês. Dá para usar ele até o final. Olha, não sobrou mais nada nesse tubinho. Como eu já comentei, é um corretivo 2 em 1. Ele age como maquiagem com brinolheira. E também tem um plus de tratamento devido a alguns componentes que tem na sua fórmula. Eu considero ele um corretivo de média cobertura. De todos, ele é que tem a textura que menos acumula nas minhas linhas de inspiração. Ó, passei ele aqui. E esse é o Tom Light Pelly da Maybelline. Agora que vocês já conferiram os corretivos que eu mais gosto, eu vou compartilhar com vocês onde e como aplicar o corretivo. Logicamente que muitas de vocês já sabem. Mas aqui eu vou compartilhar a minha forma de aplicação. E a gente vai começar camuflando as olheiras. Aquele passo tradicional, clássico. Eu vou mostrar para vocês duas formas de aplicação. Essa primeira é apenas concentrando o corretivo onde fica a olheira, onde está manchadinho. Usava-se e fazia dessa forma muito tempo atrás. Hoje em dia, a gente vê mais esse passo como eu estou mostrando para vocês. Você concentra o corretivo na olheira e puxa em raios. Vai aumentar a área de camuflagem e iluminar ao mesmo tempo. Eu sou super adepta dessa forma de aplicação em raios. Adoro. Porque além de camuflar, ela realmente ilumina mais o rosto. E daí estou espalhando com a esponjinha, a forma que geralmente eu faço. Você pode espalhar com o pincel, até com os dedos. E nessa parte de qual eu depositei apenas na olheira, ela se limita. Vocês estão vendo? Fica bem camuflado, mas só na área da olheira. Já nessa segunda parte, onde a gente puxou em raios, eu percebo que além de camuflar, ela ilumina muito mais. Deixa aquele up na face. Eu particularmente adoro. Mas daí vai de cada uma, né? A diferença, antes e depois. Você também pode utilizar o corretivo como prime para sombras, prime de olhos. Deposita um pouquinho na pálpebra móvel e depois espalha. Em seguida, é só concentrar a sombra que você deseja e ir esfumando. Você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo. Ela consegue segurar a sombra, esfuma, fica com aquele aspecto de sombra mais mesclada, esfumada. Eu particularmente já fiz muito e faço ainda, quando eu não tô com o prime em mãos. E o resultado é igualmente perfeito. Agora a gente vai fazer um delineado gatinho. Eu particularmente não sou a expert nisso. E sempre borro. O legal do corretivo é que após você fazer o delineado, por mais que as bordas não estejam definidas e fininhas, você espera secar um pouquinho. E depois vai fazendo meio que uma correção com o próprio corretivo. Um pincelzinho chanfrago fininho. Você vai passando até ficar na finura que você deseja. Parece que você não borrou, né? Depois você esfuma, volta com a sombrinha. E tá aí, o delineado gatinho fininho. O corretivo também é um ótimo aliado pra você definir as bordas da sobrancelha. Depois que você preenche, deixa ela desenhadinha, sempre fica uns pelinhos aparentes, as sombras um pouquinho fora do desenho. Com o próprio aplicador do corretivo, você vai desenhando, vai delimitando. Depois é só esfumar com um pincelzinho. Parece coisa boba, mas o resultado da sobrancelha é outro. Fica perfeito, fica mais definido, fica mais profissional. Parece que é uma sobrancelha que você acabou de fazer no salão. Como não lembrar do corretivo naquelas horas que sai uma espinha indesejada, não é mesmo? E aqui eu tô mostrando pra vocês. A gente pode depois entrar em todas as áreas que incomodam, então vermelhidões que estão mais destacados. Eu sempre aplico em tudo, gente. No topo do nariz pra afinar, no topo da testa pra poder dar uma iluminada, até porque sempre vem com o contorno depois. E daí que a mágica acontece, some tudo, né? Agora vamos já pra vocês, gente, uma dica que eu também adoro. Destacar o contorno. Tô aplicando aqui um blush com fundo marronzinho. E em seguida eu vou aplicar o corretivo bem fininho, abaixo do contorno. Trazendo de volta não só o contorno natural, como destacando ele ainda mais, dando a impressão que o seu rosto está mais fino nessa região. O corretivo também é um super aliado nos lábios. Você passa o seu batom, muitas das vezes pode borrar, sair um pouquinho da linha, e dá um aspecto realmente que o batom tá meio borrado. Com um pouquinho de corretivo, você desenhando com o próprio aplicador, esfumando com o pincel, você traz de volta o contorno dos seus lábios. Eu sempre aplico na parte inferior dos lábios e no topo, no arco do cupido. Gente, os lábios parecem que ficam até mais jovens. Super desenhado, dá um outro aspecto, fica muito mais bonito. Então foi isso, meninas. O vídeo de hoje é tudo sobre corretivo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu gostei pra eu saber que você gostou. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E compartilha com a gente a sua opinião, o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dica pra compartilhar. Deixa aqui nos comentários, que eu vou amar saber. Um grande beijo, fiquem com Deus, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!